Na sexta-feira, 11 de dezembro, sessão selene da Câmara Municipal de Iuna para homenagens. Uma das homenageadas a cabo Roselaine, que é da Polícia Militar, realiza um trabalho brilhante aí no Proenje e com uma formação realmente fantástica, Roselaine. Mas, acima de tudo, com muita dedicação e carinho nessa questão da segurança pública. Desde o ano de 2013, nós estamos trabalhando no município com as atividades de policiamento ostensivo preventivo, o PROERD. Atuamos em todas as unidades de ensino do município e o nosso objetivo, o nosso trabalho, era propor aos alunos do município uma formação onde eles tivessem um ciência do perigo e as drogas provocando a vida de qualquer indivíduo. E atendemos mais de 5 mil alunos nesses últimos oito anos de trabalho no município. Fizemos muitas palestras, fizemos parcerias, inclusive você, né, Valmir, já abriu atividades que nós fizemos aqui no município. O Rei no Quartel foi um evento belíssimo, onde tivemos a oportunidade de trazer esse evento para o município, jogos intermunicipais. Então, assim, é só gratidão hoje ao município de Iuna por essa homenagem.